5 horas e 43 minutos, o vermelho do céu, do amanhecer, o sol chegando, aquele canto vermelho ali, é o Guarujá, dá pra ver o morro do Maluf aqui, então o sol vem de lá, aquela região, isso tá mais vermelho, o resto tá alvendo a escuridão agora, 5h44, bom dia pessoal, 7 horas e 44 minutos, ensolarado em Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, lá,chau ae ae Vamos lá. Olha que capotinha de ônibus, ônibus é mais de concreto, ninguém estraga, muito legal. Tem a chuva, chuva arada. Tem a chuva. Memorial da América Latina. Correia. 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 Muito sol Seu garo Cante garo Cante garo Plantação de milho Olha Que interessante Os pontos Seu garo Isso O garo está doente O garo está doente Eles são feitos aqui, olha, um lugar muito álido, esses coqueiros aqui. É aqui, Anderson, nesse lugar. E aí, 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 Anderson, nesse lugar. Aqueles coqueiros lá fora já é na rua, tá? Não é dentro. Aqui, ó, aqui é um teatro. É aqui, ó, pela Tajicuru. Vem pela Tajicuru e entra aqui, que é o Portão 2. Tem evento sempre aqui, nesse lugar. Tem evento sempre aqui, nesse lugar. Mas eu não sei. Só que tem umas arvorezinhas aqui, aqui. Tchau. Pobreza. Tchau. 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 E aí 8 horas e 51 minutos, ensolarado em Santos, bom dia Quanto filhotinho saindo desse buraco aí, ó, e pra lá também, aqui é o canal 4 E pro lado de lá, o tanto de lá tá raso pra caramba Aqui tá mais cheio de injúriação, a água tá com cara de suja, tadinhos, mas eles estão felizes, ó 8 horas e 2 minutos, ensolarado em Santos 19 horas e 24 minutos, está ventando O tempo já está mudando aqui em Santos, está bem nublado aqui, do outro lado também Aqui é o lado leste, o lado oeste eu cheguei e ia ver a lua, a hora que eu ia filmar não deu pra ver mais Porque as nuvens tomaram conta do céu As nuvens claras, quer dizer, a iluminação do local clareia as nuvens Olha, o vento refrescante já, já tá friozinho o vento E tá vindo com areia Boa noite pessoal 20 horas e 34 minutos Chovendo em Santos Ai, tá precisando, viu, dar uma refrescada aqui Nossa, refresca na hora, caramba 20 e 34 minutos, chovendo em Santos Deu aquela pancada, agora deu uma diminuída Ó, aumentando de novo Mas tá estilo aguaceiro, não vi trovões, não vi relâmpagos ainda, tá? Boa noite pessoal, 20 horas e 54 minutos, gente, já começaram os trovões Isso agora há pouco, eu estava enviando o vídeo anterior, que demorou um pouquinho A internet anda lenta por aqui ultimamente, viu Aí começaram os trovões por aqui 20 e 55 minutos, aí a gente vem na janela e não acontece nada, né? É assim mesmo, os dois gatos estão escondidos 20 horas e 56 minutos, já começaram os relâmpagos e os trovões Por isso que eu voltei para a janela Agora eu vou fechar, tá, gente? Tá perigoso aqui 6 horas e 39 minutos Nublado em Santos Bom dia 10 horas e 52 minutos, gente Olha como está cinza para lá, para o lado leste, olha Nossa, vai vir um toro Daqueles Bom dia pessoal 7 horas e 18 minutos Nublado em Santos Bom dia 7 horas e 18 minutos 19 horas e 14 minutos 19 horas e 14 minutos Céu aqui de Santos, olha Sem visibilidade Aqui Nublado em Santos Então não dá para ver nada Mas eu creio que a lua esteja do outro lado Que já passou por cima do apartamento, viu Lado oeste do apartamento Aqui é o lado oeste do meu apartamento Mas é claro que eu estou na região mais para o leste, né Estou perto da praia, né Aqui 19 horas e 16 minutos 19 horas e 16 minutos A lua sumindo Uau Agora ela está mais visível Não dá para ver mais nada no entorno da lua, tá Eu estou em Santos Lá do oeste do apartamento onde eu moro Está bem nublado aqui, olha Já está fechando aqui, não dá para ver no celular Está bem nublado Está bem nublado 19h55 A lua Hoje é dia de conjunção planetária Mas aqui só dá para ver a lua mesmo Mas aqui só dá para ver a lua mesmo Está nublado Só a lua e a sombra da terra mesmo Mas aqui só dá para ver a lua mesmo 19h55 Para localização Aqui é o lado oeste De onde eu moro Essa visão que estou tendo Não dá para ver mais nada 21 horas e 56 minutos, a lua indo embora. Ela estava aqui em cima de um edifício, agora está bem mais para lá, daqui a pouco não vai dar mais para ver porque ela vai ficar atrás dos prédios, vai ficar atrás daquele prédio branco ali à esquerda e não vai dar para ver mais. 21h57, não estou vendo mais nada além da lua. Hoje é dia de conjunção planetária, mas não está dando para ver mais nada. Boa noite, pessoal. 22 horas e 24 minutos, a lua se pondo atrás do prédio, não falei? 22 horas e 24 minutos, olha lá, que gracinha. Eu vejo a lua avermelhada, olha que interessante, ela fica na frente da janela, deste meu ponto de vista, claro, olha lá, ela indo embora, e não dá para ver mais nada, 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 boa noite, pessoal. 23 horas e 5 minutos, olha lá, a lua já foi, está atrás daquele prédio lá, indo embora, só se vê o clarão dela ali, olha, só o clarão, já foi embora. 24 horas e 6 horas e 2 minutos, o sol está chegando, olha o perigo aqui, olha, parece uma lagarta de fogo, olha lá, da onde você veio, Ninha, vamos ter que tirar essa picada daí, ah, meu pai, porque o gatinho está aqui, olha, pode cair nele. 8 horas e 45 minutos, ensolarado em Santos, olha o avião ali, subindo, parece um foguete, do lado do sol, será que dá para ver? Vai, tem um sol perto aqui, ah, nossa, subindo? Quase que não é vertical, hein? Olha, e tem um voinho ali, ó, daquelas. 19 horas e 16 minutos, a lua chegou aqui, do lado oeste do apartamento, claro que eu estou a leste, né, porque é que é Santos, mas é o lado oeste de casa, atrapalha um pouquinho essas telas, mas precisa, né? Eu vejo a lua colorida, está bem ensolarada, e a sombra da terra, só isso, não dá para ver mais nada, nada, nada acompanhando, 29 de março de 2023. Sete horas e 27 minutos, nublado em Santos, com o sol querendo aparecer, bom dia, e vira fora, e vira fora, e vira fora, mas é pra vira fora e vira fora, e vira fora, também parede. Evas e esposo. e vira fora e vira fora. tão bom e vira fora 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 a vire do impossible porque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto